Falar em comida eu tô com fome Minha mulher lá Minha mulher lá da cozinha Como é que é? Tô brincando Ô Júnior, tu pegou o carregador Ah, tô vendo a antena da... Ah tá, já vi, já sei onde eu tô Tem alguém na loja? Ah, isso é uma falta de consideração, tá ligado? Eu cheio de pele aqui pra vender Ah, mas eu acabei de me achar, pô Vocês estão longe daqui da loja? Ó, mas tem que vocês Tem que deixar alguém aqui pra atender, pô Deixar uma conta aqui, pô É, mas não tem que sair os dois pro mesmo lugar, não Sempre tem um tem que ficar aqui na loja, pô Não é não? Não, vou... Vou pegar e vou invadir aqui, pô Vou invadir o barraco Tô certo, Jefferson Ou... É, tem uma conta de vocês aqui Fix aqui Tô aqui, pô Tô Corre, 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 corre Eu tô, pô Olha na live Vamos, vamos comer amanhã de manhã Só não tem a hora exata A hora que eu acordar, eu te mando mensagem Amém. 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 Estou aqui na ponte. Amém. 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 Pele de javari Pele de javari e pele de ovelha é o mesmo valor? Pele de cervo Pele de cervo Então tem uma Pele de cervo 1, 2, 3, 4 5 Isso Isso Ah, aviso o Jefferson que a última venda das pele aqui não foi acreditada na minha conta lá, para ele acreditar na minha conta lá senão o negócio não vai ficar estreito para o lado dele Ih, tem gente passando mal aqui Ô meu filho O que está acontecendo com você? Explica para mim Ô louco Aí ó Depois vai falar que eu que estou querendo tirar onda, tá vendo aí ó É ó, se eu fosse você dava uma mãozada nele pelo menos Quem é que está aqui? Quem é que está aqui passando mal aqui? Quer remedinho? Eu vou pegar o carro e vou sair correndo Bota aí Bota aí, bota aí a mochila aí na mala aí Bota a mochila aí na mala aí Bota a mochila na mala e fecha a mala aí Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Tirei o extrato lá, ó. Tirei o extrato lá, ó. Você vai pra onde, Jun? Vai pra onde? Dá uma carona aí. Vai me dar uma carona? Vai devagar que eu tenho medo. Vai devagar. Olha, olha, tira a mão da minha marcha, caralho. E só essa, botando a mão na minha marcha, caralho do mar. Olha lá, não tô vendo não. Eu não tô vendo até agora, tira dentro da minha conta. De novo, já fui lá, já. Aí, ó. Bota, arroba, O-N-E. Eu já fiz um jatay. Eu já fiz um jatay. Eu já fiz um jatay. Superchill Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 e ele tá e ele tá querendo ele tá querendo depositar o dinheiro na minha conta que era depositar de na minha conta o que tu quer meu minha game tag aqui é isso e aí Amém. 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 Ah, tem nove pessoas do grupo aqui. Dos nove, creio eu que uns oito instalaram, jogaram o jogo no dia e instalaram, desinstalaram no outro e depois instalaram de novo. É mentira? Ah, tô indo a economizar o tempo. Ah, tá dentro, ó pro segura... Tchau. Tchau. Tem que parar de fumar essas porra. Tchau. 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 Oi. Tchau. 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 Tchau.